Que te ensinou a nadar Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Que te ensinou a nadar Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Que nos que viemos de outra terra, de outro mar Que nos que viemos de outra terra, de outro mar Que te ensinou a nadar Que te ensinou a nadar Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Que te ensinou a nadar Que te ensinou a nadar Que te ensinou a nadar Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Que nos que viemos de outra terra, de outro mar Que nos que viemos de outra terra, de outro mar Temos pólvora, chambo e bala, nos queremos de queira Temos pólvora, chambo e bala, nos queremos de queira